O psicólogo é outra pessoa e tenta ajudar aquela pessoa a resolver um problema que ela não está conseguindo resolver sozinha. O psicólogo tem que estar atualizado para ver o que está acontecendo, tanto na psicologia como no contexto geral. Mexendo no site do Conselho Federal de Psicologia, eu vi o link para o Orienta PC, aí eu entrei para ver como que funcionava, até me atualizei meus dados, aí foi assim que eu descobri. Tem uma rede social que dá embasamento para o psicólogo, para saber os custos que estão sendo ofertados, atualizações, saber o que os outros psicólogos estão fazendo também, porque eles vão atualizando seus dados. Às vezes você encontra um amigo que estudou com você e você perdeu o contato, aí você olha lá no Orienta e olha, está aqui, aí você vai ver o que ele está fazendo. O Orienta PC é importante porque ele une os psicólogos de todo o Brasil, não só de Brasília, aí você sabe o ponto de vista das outras regiões e o que está acontecendo nas outras regiões pelo Orienta PC. Está no trabalho, no almoço, vai e olha de novo. Principalmente se tem algum fórum importante que você está vendo, você pode acompanhar pelo celular ou pelo computador enquanto trabalha. Psicólogos, eu acho importante nós cadastrarmos e manter atualizados nossos dados no Orienta PC, porque vai facilitar o acesso de outro psicólogo a gente e também a nossa atualização, além de discutir a profissão. Eu acesso o Orienta PC. Faça você também o seu cadastro.